Aumentou em quase 45% o número de motos em Minas Gerais. A praticidade no deslocamento, a economia com combustível, são os principais atrativos. Mas é preciso ficar atento para evitar acidentes. Olha a nossa dica aí. Eu já falei que mais de 70% dos acidentes provocados com moto, os responsáveis são os pilotos, segundo uma informação oficial do governo. Balança aí. Há quatro meses, esse fotógrafo vendeu o carro e com o dinheiro comprou uma moto. A mudança trouxe uma economia nas despesas com combustível em torno de 80%. A moto, além dela ser mais econômica, a gente consegue fugir um carro do trânsito. Nesta loja, a venda de motos cresceu quase 40% nos últimos 12 meses. São clientes que procuram economia e facilidade no deslocamento dentro das cidades. A possibilidade de ter um veículo para poder levar para o trabalho e voltar com um custo mais baixo, ele está optando por ele. São motos baixa cilindrada, com uma cilindrada mais baixa, que o objetivo é esse mesmo, é para ir e vir no ambiente urbano. De acordo com o Detran, nos últimos oito anos, a frota de motos em Minas cresceu quase 45%. Em 2010, o estado tinha 1 milhão 673 mil motos. Hoje, são 2 milhões 418 mil. Por causa desse aumento, a BH Trans criou áreas de escape exclusivas nas avenidas e ruas da capital. Com mais motos no trânsito, aumentou também o número de acidentes envolvendo esse tipo de veículo. De janeiro a setembro do ano passado, foram registrados aqui no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, 311 acidentes. Este ano, no mesmo período, já são 373. As colisões com motoqueiros atiraram a vida de oito pessoas este ano. Números que causam preocupação, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Com esses números, esse aumento vem também para os feridos. E acabamos tendo muitos mortos devido a acidentes com esse veículo. Então é preocupante, sim. E ele lembre-se sempre, o corpo dele, vamos dizer assim, é o para-choque. Você está no automóvel, você está protegido, está na cabine, tem o para-choque do automóvel, o motociclista não. É o corpo dele que está à frente. Para o comandante de policiamento do Anel Rodoviário, a principal causa dos acidentes é a imprudência. Essa vontade de chegar mais rápido, a pressa, a motocicleta já facilita o deslocamento. Então é preciso que o condutor tenha mais paciência, mais prudência. O tenente vai...